E aí, molecada, beleza? Esse é o Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui em Destiny 2 pra mais uma semana na Band e falar aqui o que tem de novidade pra gente. Bom, tá batendo na porta aí já da LC Shadow Keep, Fortaleza das Sombras, que pra isso tá sensacional aí. Tá bem interessante, tem um vídeo doc também aí da Band que eu já postei no canal pra vocês legendado. Tentei postar ele anteriormente com as legendas do YouTube, mas o YouTube tá numa decadência tão grande que nem legendou o negócio pra gente. Mas enfim, acabei postando legendado pra vocês um pouquinho depois, mas deu tudo certo, tá tudo sob controle. Bom, esse vidoc mostrou várias coisas ali pra gente de como vai funcionar, a evolução do jogo e tudo mais. Mostrou algumas coisas dentro do que tá acontecendo, dentro dos produtores que estão fazendo, que a gente consegue pegar alguns printzinhos ali e ver coisas bem interessantes. Tem que olhar com bastante cautela pra fazer uma análise bem grande. Bom, é um vídeo que iria demorar muito tempo pra ser produzido e que, como o Trajá tá batendo a DLC aí na porta, eu acho que quanto mais a gente ficar no hype sem saber algumas coisas, é mais interessante do que a gente ficar ali tentando desmiuçar e não receber aquele choque de caramba, a DLC tá foda, mano, que negócio legal, que... Enfim, eu acho que com você ter muito spoiler, você acaba quebrando um pouco do hype também. Enfim, lá em 5 de outubro, que vai cair num sábado, a gente vai poder fazer ali o Jardim da Salvação, que é a nova raid que vai dar disponível pra gente e também vai ter aquele desafio da comunidade pelos primeiros do mundo ou as primeiras 24 horas completando a atividade e não mudou nada do desafio imposto pela gente, como foi na Riven, por exemplo. Então, é a mesma pegada, o nível de poder não vai influenciar no começo da raid e nem no confronto final. E depois, as primeiras 24 horas, eles vão desativar e tudo ali vai... Fica na normalidade. Nosso poder a mais vai valer em conta pra gente fazer a atividade. Então vai facilitar um pouco mais depois das 24 horas, vamos dizer assim. Bom, como sempre, a Band, como vocês sabem, eles dão um cinturão ali pro primeiro do mundo. É um cinturão novo ali, tudo disponibilizado pro pessoal que consegue terminar. Normalmente é o Esotéric, Glad, enfim, a turninha de todos os gringos ali com o time já montado e que jogam muito bem a parte do PvE, conseguem terminar ali. Antigamente no Destiny 1 era entre o Sr. Dimitrios e o Gotalion, se eu não me engano, que era aí outro youtuber gringo aí que acabavam terminando as raids no Destiny 1 e agora no Destiny 2 fica uma molecada um pouquinho mais nova aí que é o Glad aí, o Esotéric, que joga muito bem. A única diferença desse desafio dessa vez, dessa nova raid, é que eles não vão ganhar uma arma exótica fixa que vai ter ali provavelmente uma arma igual teve a Anarquia, igual teve a Mil Vozes da Raid. Nos outros desafios, eles já ganhavam a arma e ganhavam o emblema e o cinturão que foram os primeiros do mundo a completar. Isso não vai ter dessa vez arma exótica, eles não vão ganhar nenhuma arma exótica por completarem o desafio. E o emblema é disponível pra quem terminou as primeiras 24 horas e esse tá mostrando aí de fundo pra vocês, que pra falar a verdade pra vocês, eu achei bem feio. Cara, muito zoado eu achei o emblema. E o outro que vai ficar disponível pra quem terminar a raid vai ser outro aí que tá de fundo aí pra vocês também, que parece o azulejo da casa da minha avó. Bem zoado também, pra falar a verdade. Eu não curti nenhum dos dois emblemas que vai estar disponível pra gente acabar ganhando nessa raid. Espero que a raid seja tão boa quanto a gente espera. Embora os Vex não é uma raça que eu acho tão legal, que eu curto tanto a história e tudo mais, embora faz muita diferença a história deles dentro do Destiny, mas enfim, eu não curto muito os Vex em si. Bom, saindo de tudo isso, a Band acabou lançando a atualização, se não me engano, a 2.5.0 e com ela tava aí corrigindo um erro com os mods que a gente usava, que era aquele de quando a gente vai utilizar algum item, acho que até tonalizador, acontecia isso no PS4, quando você ia usar, não colocava no nosso equipamento. Tipo, não colocava o mod, não colocava o nosso tonalizador e a gente segurava, a barrinha enchia e não era utilizado o item. A Band diz aqui que ela tentou corrigir, mas não conseguiu e que isso acontece porque o sistema de você infundir alguma coisa dentro do Destiny, ou de você utilizar algum item dentro do Destiny, ele tem uma espécie de proteção. E o que acontece? Se você tá utilizando o item ali, o mod, você tá colocando o mod na sua armadura, por exemplo, e tá carregando aquela barrinha. E o que acontece? Não é utilizado o mod porque às vezes pode ter ocorrido alguma movimentação no seu mouse, que no caso, o pessoal do PC tava com mais problemas. Ou até o seu controle do PS4 ou Xbox acabou se movimentando. Essa proteção é pra quê? A gente não utilize os itens sem que a gente queira. Então a gente tá tentando arrumar isso de uma melhor maneira possível, porque é assim que funcionam os itens, é uma proteção dentro do jogo. Tenta usar no mouse aí com o mouse parado, tenta não mexer muito o mouse ou se o controle tiver com algum tipo de problema analógico igual o meu, por exemplo, ele anda muito pra direita sozinho. Então, tenta não fazer isso que vai solucionar pelo menos por enquanto o seu problema. Bom, falando sobre a atualização 2.6.0 que será ali a implantação e migração de PC e tudo mais dentro do jogo. Então, dia 1º de outubro, antes do lançamento oficial da Fortaleza das Sombras, o Destiny 2 será colocado offline para manutenção em todas as plataformas. E como vocês sabem, os jogadores de PC, como eles vão ter que ter uma manutenção maior pra você transferir os itens, eu acho que pode ser que dê algum tipo de problema também durante essa transição, porque vai ter que transferir todos os itens lá, todas as suas permissões, toda a sua prata, mano, vai ser um pouco mais complicado pra migrar pra Steam. Então, a Band está colocando aqui que vai levar um pouco mais de tempo pra vocês conseguirem fazer isso. A parte de Renegados vai ficar um pouco inicialmente bloqueada, meio que baixando em segundo plano. Pra vocês terem uma noção que quando você migrar no 1º de outubro, logo nas primeiras horas, vocês não vão ter como ter disponível pra vocês as missões da campanha. Conteúdo das missões também, a Raid também, Último Desejo, não vai estar disponível pra vocês, e nem o Trono Estilhaçado que é a DG que a gente faz na cidade de Oniric. Então, essas atividades a gente não vai ter acesso no PC inicialmente devido a ficar baixando em segundo plano, que são atividades que a gente não vai ter ali necessidade tanto de fazer inicialmente. Algumas pessoas estão me perguntando se vão ter que baixar o jogo novamente lá na Steam ou vão poder usar os arquivos da Battle.net que foram já baixados pro PC deles pra poder jogar o jogo. A Band não cita sobre isso em lugar nenhum aqui pelo menos que eu acabei encontrando em uma pesquisada rápida aqui. Não vi em lugar nenhum que vai ter que baixar o jogo todo novamente. Caso vocês tenham uma informação que seja oficial da Band, seja no Twitter da Band respondendo essa questão ou algum lugar do site da Band respondendo isso também ou algum Twitter que a Band faça parte ali, seja no Band Help no próprio Twitter da Band coloca aí nos comentários se você vai ter que baixar novamente o jogo completo na Steam ou se ele vai apenas fazer com essa migração já está disponível pra gente jogar na Steam de primeira mão todo o conteúdo do Destiny 2. É claro, em sessões igual eu falei agora pra vocês na parte da Renegados ali que não vai estar disponível. E outra coisa que sempre me perguntam é que tipo assim se eu comprar a Shadow Keep já vem com a Renegados? Não, gente. A Renegados é a única DLC que está sendo vendida agora separadamente da Shadow Keep. Então se você comprar o Destiny 2 ou você vai pegar dia 1º de outubro ele gratuito com a Nova Luz vai vir com as duas primeiras DLCs, certo? A única coisa que vai ser vendida a Renegados juntamente com o passe anual. Você compra a Renegados e ganha o passe anual. Quem comprou já a Renegados anteriormente na atualização de terça-feira já ficou gratuito para vocês o passe anual sem precisar comprar. Então quem comprou a Renegados e não comprou o passe anual o passe anual está disponível para vocês jogarem gratuitamente. Depois do 1º de outubro quem comprar a Renegados já vai vir automaticamente o passe anual para vocês. Então só frisando novamente a DLC Renegados não vem com a DLC Shadow Keep. Se vocês comprar a versão Standard da Shadow Keep que é a Fortaleza das Sombras a única coisa que vai vir para vocês é a ofensiva Vex que é a primeira temporada disponível para a gente jogar que vai disponibilizar durante acho que dois meses e meio três meses para a gente jogar. E quem comprar a versão Deluxe da Fortaleza das Sombras vai ganhar quatro passes de temporada para poder acabar jogando posteriormente. Para finalizar o vídeo aqui com vocês lembre-se que se você tiver algum código exclusivo especificamente para resgatar na Battle.net resgatem ele antes do dia 1º de outubro de repente você pegar algum código específico para resgatar só na Battle.net tem que fazer isso antes do 1º de outubro senão vocês vão perder esse código seja do que for de tonalizador de DLC que você ganhou em algum lugar que seja especificamente tem que resgatar ele antes do 1º de outubro beleza? esse aqui foi o vídeo da Semana na Band foi bem curtinho foi bem específico do que a gente quis falar espero que vocês tenham gostado se avaliou o vídeo com o seu like se inscreva no canal eu vou ficando por aqui valeu, falows e fui!